A guerra também aí, eles pra fugir do lugar, esconderam muitas coisas, na intenção de voltar e nunca mais voltaram, opa, atingi algo aqui gente, olha aí ó, eu falei que tinha coisa aí, aqui o padre andou escondendo mais coisa aí, aí amigas internautas, olha o que a gente achou aí gente, dá uma olhada nisso aqui. E aí amigos internautas, tem uma lenda aí que eu vim com a família Lacerda, eles vieram me apresentar o local aqui, onde tinha uma igrejinha antiga aqui, eles acharam umas coisas aqui ó, gostei muito do local aí, achei um sinal promissor lá embaixo, não quis escavar porque eu não estava gravando e a gente vai pra lá agora, então vamos aí na lenda do padre, eles apresentaram pra vocês já no vídeo aí da família Lacerda aí ó, as telhas que tinha da igreja aí, legal, e acharam os objetos aqui também, chandarco de vinho, cruz aqui, acompanha o canal lá da família Lacerda e vamos fazer turismo aí com o Ginho da Selva, vamos ver se o Ginho da Selva também tem sorte de achar alguma coisa aí. Vamos lá pessoal, as aventuras com o Ginho da Selva aqui na igrejinha do padre aí, vamos lá. E aí pessoal, tem um sinalzinho aqui ó, na verdade, quando eu vim com a família aí ó, Lacerda aí já estava aqui esse sinal, é, não quis escavar, vou deixar pra gravar no meu vídeo, mas tem um sinalzinho aqui ó. Vamos ver se eu quero por cima da terra, vamos lá. Ó, tá aqui ainda pessoal, o sinalzinho tá aqui ó. Opa! 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 Ainda não saiu? As raízes aqui atrapalhando. tá aqui ó olha aí que que apareceu ele já já apareceu aqui meu sinal e olha aí meus senaltas que coisa linda que apareceu e olha aí pessoal que coisa linda aí ó é um crucifixo muito bonito aí ó olha que coisa linda gente é muito lindo valeu a pena ter escavado aí ó tem coisas bonitas nesse local e na lenda do padre ó antigamente na época das é os padres também é muito perseguido pelas coisas deles aí e época da guerra também eles escondia muita coisa então pode ser isso mas é um belo crucifixo aí ó vamos ver que a gente resgata mais um local e falou vamos lá o sinalzinho muito bom aqui em cheguei câmera nem ele já tem sinal aqui bastante bichinho aí opa já vi algo aqui embaixo aqui olha aqui ó arrastesia do jim aí já viu algo aí pessoal amarelou aqui ó e aí pessoal uma roupa caiu pedacinho foi limpar com a escova aqui ó caiu pedacinho da é um pingentinho ele tem uma cruz ali ó pode ver que uma cruz ali embaixo e caiu a parte do pingente aqui de cima ó ó o trabalho bem bonito aí e mas é um belo resgate ó é um crucifixo aí e é alguém perdeu aí um um pingente podia ser que tinha uma imagem aqui alguma coisa um crucifixo grudado mas fica o comentário de vocês aí pessoal vamos lá resgatar a história que dá a igrejinha do padre vamo lá e aí pessoal mais um sinal aqui do lado da da cerquinha da igreja aí ó tem um sinalzinho bom Aí que a melhor mexer daí Que vamos cavar aqui Um finalzinho bom aqui Um finalzinho Bom aqui E já peguei raiz Peguei raiz forte aqui Peguei muita raiz Vamos ver se Já saiu meu final Ou tá aqui ainda Tá aqui ainda pessoal Não saiu Vamos continuar escavando aí Bastante raiz aí Como dizem Nossos amigos aí Vamos resgatar a lenda aí Os padres tinham muita mania De esconder as coisas Porque eles eram muito roubados E A época também que teve a A guerra também aí Eles pra fugir do lugar Esconderam muitas coisas Na intuição de voltar E nunca mais voltaram E nunca mais voltaram Pra buscar Os materiais Aí Pouquinha coisa pra cá só Acho que tá aqui nosso sinalzinho Opa Atingi algo aqui gente Olha aí ó Eu falei Que tinha coisa aí Olha aí Olha aí Olha aí A radiestesia do O gino da selva pegou algo aqui Dá uma olhada aqui Olha aí Olha aí amigas pernautas Aqui o padre Andou escondendo mais coisa aí Só que eu vou ter a mesma sorte lá Que a família é la cega Olha aí Aí pessoal Que coisa linda aí ó Opa Já se mexeu aí Olha aí Saindo aí pessoal Ela é bem debaixo aqui Pra pessoal ver Olha aí ó Daí amigas pernautas Olha o que que a gente achou aí gente Dá uma olhada nisso aqui Olha isso aí Olha que coisa linda aí Agora é a curiosidade né Saber o que que tem aqui dentro gente Olha aí gente Uma caixa Vou achar um Alguma coisa aqui pra limpar Uma raiz aqui Olha aí amigas pernautas E agora aqui Olha aí pessoal Olha só que coisa linda Essa aí é a família Lacerda vai Olha aí pessoal A caixa como é que tá deteriorada já Olha aí ó Nossa gente Que coisa linda hein Dá uma olhadinha aqui na Na caixa Olha aí pessoal Que coisa linda aí ó Essa aí arrepiou o Jinho hein Gente do céu Muita coisa linda Muita coisa linda gente Olha aí ó Vou mostrar aqui pra vocês Olha o mesmo paninho Que tava lá no Da da família CER Certamente tinha um pano assim Enrolado as coisas Olha aí pessoal Um 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 vazio aí ó Pode ser porta Porta hoste aí Alguma coisa aí Olha os desenhos atrás Gente que coisa mais linda Confesso que tô tremendo Gente olha minha mão Tá tremendo mesmo É muita emoção Olha que coisa linda gente Olha esse aqui então Dá uma olhadinha também Olha Coisa Linda mesmo Coisa Linda Hoje a gente tá tremendo um pouco aí Mas faz parte do trabalho da gente São as emoções mesmo Olha aí pessoal Nossa bem de pertinho Que o pessoal veio aqui Que coisa linda gente Dá uma olhada nisso aqui ó É um cat sal Muito lindo Até o sol aí ó Veio Alegrar a gente aí ó Muitas pecinhas de bronze Pequenas Não sei qual que é o significado Isso aqui Muitas pecinhas pequenas Acho que tem uma marcação Atrás Embaixo Eu não vou conseguir ler agora Eu tô tremendo mesmo Tremi mesmo Esse arrepiou mesmo Olha aí pessoal Mais Mais um Umas pecinhas aí ó De bronze Bem pesada Que coisa linda isso aí ó Nossa Confesso que eu tô tremendo gente Faz sempre um treminho assim Mas olha aí ó Pode ver minha mão ó Tremendo mesmo Tremendo mesmo Coisa linda mesmo gente Olha aí ó Tem umas marcação aí atrás Parece que tá em latim Ó Uns desenhos bonitos aqui também Dá uma olhada Que coisa linda gente Olha aqui pessoal Mais coisas aqui embaixo Mais potinho Olha esse aqui São bem pesados Esses potinhos aí Muito lindo gente Dá uma olhada Esse aqui ó Que coisa linda Esses potinhos gente Olha o cenário aqui Que coisa mais linda Tem mais um pano aqui Enrolado aqui Com licença Gente do céu Gente do céu Tem coisa aqui ainda Olha aí pessoal É um Tipo um véu Daqueles véu Que eles colocam na mesa Lá Os padres colocam Na mesa Nos altars O ginja céu Já foi coroinha Já Olha aí pessoal Que coisa linda Aqui embaixo Deixa eu deixar Esse pano aqui em cima Olha o que tava Enrolado aqui Mais uma cruz Muito linda A cruz mesmo gente Dá uma olhada Que coisa linda Aí ó E outra cruz Grande aqui gente É muita coisa Linda mesmo gente Olha aí Que coisa mais linda Essa cruz Olha toda Ela em bronze aqui Muito linda demais gente Olha que cenário Lindo aqui gente Mostra aí ó Que coisa Linda Espetacular mesmo E Aqui tem mais um Um prato Tem uma caixinha Que tem coisa dentro Já balancei aqui ó Olha aqui ó Já abriu Já vou mostrar Olha aí pessoal É Dá uma olhadinha aí ó Bastante coisa Vou colocar aqui dentro Desse potinho aqui Pra vocês verem aqui ó Mostra aqui dentro Muita coisinha aí Que Estão aí Muita coisinha assim Olha aí pessoal Bastante coisinhas de Rosário Falei que o pessoal Escondia muita coisa Olha que rosário lindo Esse aqui gente Muita Outro rosarinho aqui Também bonito Com Com pedrinhas de pérola Olha aqui Lindo demais gente E bastante imagens Assim ó Ó Tem bastante imagens Católica aí Bastante imagens De santos Vou colocar tudo aqui na Eu vou mostrar assim Pra vocês Que são tantas imagens Que tem aqui dentro Olha essa aqui Que delicada Ela é pequenininha ó Muito linda Essa aqui Que coisa linda gente Ó E mais uma Aqui também Não sei o que é isso aqui Isso é um tipo Ah um prendedor de roupa É Ele é um Olha aqui Tem uma imagem Nossa senhora Aparecida aqui E Aqui tem uma cruzinha Gente Dá uma olhada Que delicadeza Isso aqui Ó É um Ele vai grudado Na Na roupa Aqui ó No terno É muito lindo demais Gente Olha quanta coisa linda E mais aqui uma Ó o potinho Também né Olha que lindo O pote O potinho Tudo de bronze E mais aqui Tem mais uma Uma bandeja Aqui gente Olha aqui ó Que coisa linda Gente Lindo demais Isso aqui Fica o comentário De vocês A gente vai Mostrar lá No finalzinho Do vídeo Pra vocês Muita coisa linda Aí Olha aí Gente Olha lá Camela Bate uma foto Aí Que essa aqui Merece uma foto Pra guardar Pra sempre Aí de lembrança Mesmo aí Porque Esse aqui É lindo demais Aí pessoal Coisa linda Foto batida Aí E olha que lindo Aí pessoal As coisas aí Fica o comentário De vocês aí Pessoal do céu O Jim acabou A emoção aí Mas Muita coisa linda Vamos voltar Nesse local aí Porque os padres Antigamente Não só os padres Como as freiras Enterravam Muita coisa aí E Era uma maneira De eles guardar As coisas deles Pra retornar E ficou aí Gente Olha aí ó Por algum motivo Não retornaram Mas muito linda demais Duas cruzes Lindas gente Olha aí ó Que coisa mais linda Essas cruzes aí gente Linda demais mesmo Vamos procurar aí Uma igreja Aqui por perto Aqui pra gente Doar algumas coisas Dessa daí Pra igreja Que eu tenho certeza Que eles vão ficar feliz Com essa doação aí E Olha ó Muita coisinha pequena Linda demais Aquela bandeja ali Muito linda demais E Olha ó São três cruzes Na verdade Que a gente achou Quatro Cinco Muita cruz Fica o comentário De vocês aí ó Com certeza Vamos voltar aí Convidar a família Lacerda Pra Voltar nesse local aí Que eles que me apresentaram Aqui esse local E Um grande abraço Pra vocês Fiquem com esse belo cenário aí E até as próximas aventuras Com Gil na Selva Valeu pessoal Pela participação aí Muito obrigado Tchau 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 Tchau